Olá pessoal, tudo bem? Estamos localizados no ecoparque Curto da Ilha, fica a aproximadamente 13 km da cidade, é um lugar bem aconchegante para você passar um dia com sua família, é um lugar de lazer, temos várias atividades aqui dentro também, boia-cross, stand-up, passeio do bote, que é um passeio coletivo, temos bike boat, que é uma bike infrável para uma pessoa, passeio de duck, que é um caiaque infrável para duas pessoas, temos área de banho com cachoeira, temos prainha para crianças menores também, temos barco elétrico, que é aproximadamente feito com pessoas de terceira idade, crianças menores de 5 anos, e temos várias outras atividades dentro do parque também. pessoal, quem vinha bonito, vamos visitar, vim nos visitar, ecoparque Curto da Ilha.